E aí galerinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tranquilo? Maravilha! Eu sou o Rafael para mais uma aulinha aí hoje. E hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trabalhar uma coisinha que a gente sempre está bem trabalhando, tá? Que é a questão do circuito psicomotor, tá? E o que a gente faz nesse circuito? No circuito a gente faz movimentos ali do nosso dia a dia, tá? Que envolve o caminhar, correr, saltar, mas é meio parecido com a motricidade grossa, tá? Ou a ampla, né? Depende da abordagem. Mas é mais ou menos nessa mesma pegada que a gente vai trabalhar, tá? Só que o circuito nós fazemos exercícios físicos, que faz com que a gente crie um pouco de resistência muscular, resistência aeróbica, melhora a nossa capacidade física e tudo mais, tá bom? E essa parte do circuito funcional, esse circuito psicomotor também, ajuda muito no nosso dia a dia. Nas nossas tarefas diárias, da questão de subir e descer escada, quem tem escada em casa, ou nos lugares que frequentam, no dia a dia, na questão de... Melhora a questão de dor no corpo, essas coisas, melhora todas essas questões, tá bom? Então, por isso que a gente sempre tá trabalhando aí a questão do circuito também, tá? Então, o que que nós iremos fazer no circuito? Primeiramente, nós iremos correr em zigue-zague, tá? Então, pra isso a gente vai utilizar garrafas pet, tá? Pode colocar ali as garrafas em zigue-zague. Se caso não tiver garrafa, pode utilizar outros objetos, como chinelo, pano, é só mais uma questão de demarcar o ambiente ali do que a gente vai tá fazendo, beleza? Então, depois que nós fizermos isso, a gente vai ir e voltar, tá? A gente vai fazer isso três vezes, tá bom? Vai ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. No total, são seis vezes, beleza? Depois que nós fizermos isso, nós iremos saltar. Como que vai funcionar? A gente vai no zigue-zague também. A gente vai ir até o objeto, pula por cima do objeto. Vai pro outro lado, vai fazendo zigue-zague e vai saltando, tá? E isso a gente vai fazer só duas vezes. Então, a gente vai ir e voltar, ir e voltar, beleza? Só isso. Terminou de fazer isso daí, o que nós iremos fazer? Nós vamos... Algum objeto, pode ser até a garrafa mesmo, tá? Enche ela d'água. E o que nós iremos fazer? Nós vamos elevar ele acima da cabeça. Então, a gente vai tá com ele aqui na mão, a gente vai levantar ele lá em cima e abaixar. Levantar lá em cima e abaixar. Levantar lá em cima e abaixar, beleza? Dez vezes, utilizando as duas mãos, segurando o objeto. Tá bom? Então, se caso não tiver a garrafa, aí vocês veem qual objeto ali que vai... Vocês vão pegar, belezinha? Terminou de fazer isso daí, o que nós iremos fazer? Nós iremos andar em quatro apoios. Só que não vai ser com o joelho no chão, tá? Vai ser o pé mesmo no chão e a mão, tá bom? Então, vocês vão ver ali. Então, vocês vão ver que o quadril vai ficar mais levantado, mais elevado, tá? Isso aí é uma dificuldade um pouco maior pra gente poder fazer isso daí. Belezinha? Então, vamos fazer essa sequência bem tranquilinho ali, tá? E, depois que fizer tudo isso daí, no final de tudo a gente vai pegar e fazer uma cesta. Pode ser uma bolinha de papel, pode ser uma bola, se caso vocês estiverem cá. E pode jogar dentro do balde, dentro de um banco. Vocês vão ver que eu vou utilizar o banco aqui pra mim fazer isso daí, tá? Então, vocês podem utilizar qualquer material... Pode fazer com cesta qualquer material, beleza? Terminou tudo isso daí, o que nós iremos fazer? A gente vai dar uma descansada, relaxar e vai repetir isso daí pelo menos cinco vezes, tá? Então, a gente vai gastar bastante tempo aí e bastante energia fazendo essa atividade. Beleza, galerinha? Então, vamos lá pra nossa prática. Valeu! Beleza, galerinha? Beleza, galerinha? Beleza, galerinha? I don't even want you back 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 I don't 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 want you back